Simpatia simples e fácil para fazer qualquer pessoa entrar em contato com você em menos de 48 horas. Para fazer ele te ligar, mandar mensagem, te procurar na sua casa, onde quer que você esteja ou ela, tá? Em menos de 48 horas. Simpatia simples, muito forte, traz resultados imediato, tá bom? Se você está precisando de entrar em contato com alguém, com uma pessoa, mentaliza ela e essa pessoa e faz essa simpatia, tá bom? Se você é novato, está chegando agora nesse canal, minha imensa gratidão, continue assistindo os vídeos. Se você gostou, se inscreve no canal, tá, pessoal? Deixa aí o seu comentário de onde você está vindo, né? Qual a cidade, qual o país que você mora. Deixa aí a tua mensagem, tá? Ficarei muito honrada em recebê-lo aqui. Gratidão mesmo infinita. Pessoal, e também aproveitando para deixar os meus agradecimentos a todos os meus inscritos, tá? Beijo de luz, muita ché na vida de todos vocês. Gratidão eterna. Vamos lá, meus amores. Olha, vocês vão precisar, né, de um papel como está aqui. Olha, tá vendo? Um papelzinho como está aí. Esse aqui, tá? Sem linha, você vai cortar o quadradozinho assim. Vai precisar também de uma caneta vermelha. Tem que ser vermelha, tá, meus amores? Caneta vermelha. E o nome da pessoa que você quer que te ligue, que entre em contato, que mande mensagem, que te desbloqueie nas redes sociais, que te procure, que venha, né, até você o mais rápido possível. De preferência, é uma segunda-feira para você estar fazendo, é um dia de força, tá? Para você estar realizando essa simpatia. Pode ser qualquer outro dia? Pode. Pode ser qualquer hora, Lídia? Pode também. Mas eu sempre indico que de preferência é uma segunda-feira. Antes de tudo, faz uma firmeza com o seu anjo da guarda, tá? Acende uma vela branca palito, coloca um copo com água ao lado e oferece ao seu anjo da guarda pedindo a ele força, proteção. Tá bom, pessoal? Pessoal, pegou isso aqui, você vai fazer o que agora? Você vai desenhar um coração, tá, meus amores? Desenhe um coração ao seu modo, à sua religião, tá? Não tem, é... Nenhum... A sua religião não, desculpa, ao seu modo, costume de falar, tá bom? Desenhe aí o coração ao seu modo, do seu jeito, tá certo? E você vai fazer uma oração, era isso que eu queria dizer, de acordo com a tua religião, antes de iniciar. Pode ser um Pai Nosso, viu? Acende tua vela, oferece ao teu anjo guardião e faz uma oração ao seu modo, à sua religião. Pode ser um Pai Nosso, como você queira, pedindo aí a proteção, tá bom? Fez isso, desenhou o coração. Aí você vai fazer o que agora? Vai desenhar, ó, em cima do coração, o nome da pessoa, do amor, do amigo, né? Do irmão, da irmã, da mãe, do pai, de quem você quer que entre em contato com você por algum motivo. Eu vou colocar aqui amor, tá? Amor, nascimento... Pronto, filho. Não tem um nome completo, você vai colocar o primeiro nome que você tem mentalizando essa pessoa, vai completar com o nascimento, filho, tá bom? Como eu coloquei aqui, em cima do coração. Esse coração vai representar a pessoa, tá? Agora o que você vai fazer? Você vai escrever aqui no meio, né? Você vai ordenar, né? Você já escreveu o nome, então, fulano de tal. Agora você escreve, venha... Venha... A mim... Agora mesmo, tá? Agora mesmo. Tá bom, meus amores? Vem a minha agora mesmo. Você pode colocar também o seu telefone aqui, tá? O número do seu WhatsApp, pode colocar aqui dentro. Se você quer que ele ligue ou mande mensagem, se você tá bloqueado. Se você quer que ele apareça na tua casa, você pode colocar o teu endereço, tá? Bota o seu endereço. Fez isso, pronunciou essas palavras, fulano de tal, venha a mim agora. Vai pronunciar três vezes, fulano de tal, venha a mim agora. Fulano de tal, venha a mim agora. Fala no nome da pessoa que você quer que venha até você. Pronto, fez isso, finalizou. Você agora vai pegar um perfume seu, porque você quer que essa pessoa sinta o teu cheiro, a tua presença e saudades de você. Vai borrifar também três vezes, tá? Meus amores, três vezes esse perfume ou um perfume que você compre aí, né? Mas, de preferência, se você já usou com essa pessoa, você coloca esse perfume ou um perfume que você tenha. E agora você vai fazer isso aqui, ó, gente. Ó, tipo um triângulo, tá? Ó, fechou aqui. Fez esse triângulo. Se você quiser, você pode até fechar mais uma vez. Tá bom? Ó, uma, duas, e agora você vai fazer três. Continua o triângulo. Viu só? Vou fazer de novo pra vocês entenderem. Tá? Vai dobrar três vezes e fazer o triângulo. Ó, fechou no meio, fechou novamente no meio, fechou novamente no meio o triângulozinho. Fez o triângulo e agora, Lídia, o que eu faço? Vai colocar no seu sapato do lado esquerdo. Dentro do seu sapato, um sapato que você usa, tá? Do lado esquerdo e vai deixar esse nome lá por três dias. Se por um acaso o nome aqui rasga o papel, você pode colocar embaixo da palmilha do sapato, tá? Se por um acaso rasgar, né? Você vai fazer de novo. Vai enterrar isso aqui e vai fazer de novo, colocar de novo no sapato no período desses três dias, tá? Pode fazer até por sete dias, tá, gente? Se der o terceiro dia e a pessoa não ligou, completa os sete dias. Toda vez que você for sair, você coloca esse sapato lá. Ah, Lídia, eu não saio, eu fico dentro de casa. Bota um pouco, calça e pisa. Usa dentro de casa mesmo esse sapato, uma sandália que você tenha. Dá um jeito pra prender esse papel lá e você vai ficar pisando. Pé esquerdo, tá bom? Não esquece. Deixa lá. Quando a pessoa entrar em contato, já te ligou, você vai tirar. Você vai fazer isso por três dias ou por sete dias e espera os resultados, tá bom, meus amores? Não tem erro, é fácil. Qualquer pessoa pode estar fazendo. É muito poderosa, tá? E não esquece de deixar seu comentário logo abaixo aí. E participe da campanha de oração, deixando o seu nome completo e data de nascimento. Pode ser no vídeo. Eu vou estar imprimindo e colocando no ciclo de oração totalmente gratuito. Deixa aí os seus pedidos, tá bom? Beijo de luz, meus amores. E lembrando, viu, gente? Quando você tirar aqui, que eu esqueci, você vai enterrar, viu? Enterra esse papelzinho pra ninguém descobrir. Pode ser em uma plantinha, tá bom? Beijos. E aí Obrigado.